A gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que autorizou a Polícia Federal a continuar as investigações sobre uma suposta participação do deputado federal, o tenente-coronel Zucco, do Republicanos, em atos antidemocráticos, a suspeita de patrocínio, incentivo e atos golpistas, em atos golpistas, perdão, em Brasília e no Rio Grande do Sul, depois das eleições. O parlamentar é o presidente da CPI do MST, que foi instaurada hoje na Câmara. Ele se referiu, inclusive, numa fala ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra como terrorista e também como criminoso, ele vem falando nesse tom.